Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática. Vamos fazer a correção da prova número 2 de 2018 da Polícia Militar de São Paulo. Isso porque tivemos dois concursos em 2018. Um ocorreu em junho, a prova já foi corrigida. Eu vou deixar ela na tela final desse vídeo. Tela final é isso aqui, ó. Tá assistindo o vídeo, aí aparece essa tela aqui, ó. Esses links. Eu vou deixar algo semelhante nesse vídeo aqui no final dele pra você acompanhar a correção da prova número 1 de junho, caso você não tenha acompanhado. E agora a gente vai seguir com a correção do edital 2 de outubro de 2018. A primeira questão, ela já foi corrigida num vídeo anterior. Vou deixar também o link aqui e vou te mostrar já já como você acessa essa aula aqui, ó. Essa questão especificamente. Ela fez parte de uma prévia, de uma explicação de como gabaritar essa prova da Polícia Militar de São Paulo e várias outras pela VUNESP, que é o foco dessa playlist. Então, eu vou mostrar pra vocês como acessar isso aqui. Onde baixam as provas, eu localizo as 20 aulas grátis. As provas, dá um pause aí e já baixa a prova pra você acompanhar. Essa prova aqui, ó, que a gente tá tratando agora. Você vai acessar o nosso site, fabianoabreu.com. Vou fechar aqui o canal. Fabianoabreu.com. Na guia Videoaulas e Questões Comentadas, você vai clicar aqui, ó, em PMSP 20 Videoaulas Completo. Tá aqui, ó. Essa página. Aqui, ó, já logo no início, já tá aqui a questão número 1 com alguma explicação importantíssima pra que você consiga entender essa vertente de informática que a VUNESP tem feito. Muita gente gabaritando informática só com essas aulas do canal. Segue as orientações. Aqui tá a data da prova. Inscrições. Prova dia 28 ou 7. É o final de semana agora, né? E no final do artigo, você baixa a prova. Tá aqui, ó. Prova digital 1 e a prova digital 2. Você clica e baixa os dois. Aqui não tá ativo ainda, mas no momento que você tá assistindo esse vídeo, já vai tá. A gente vai trabalhar isso aí durante a madrugada. E aqui os links pras 20 Videoaulas. Eu explico na aula 1. Não vou entrar nessa celeuma, não, porque já foi tudo explicado. Esses detalhes, tá nessa aula aqui, ó. Tudo que você precisa saber pra gabaritar essa prova, tá nessa aula aqui. Vou fechar, então, pra gente não perder tempo. Vão lá. Já explico onde que baixa a prova, onde que você acessa as aulas, localiza as aulas grátis, tá tudo certinho. Vão lá, então. Questão número 46, sem muita delonga. Vamos analisar todas as demais agora nessa aula. Considere os arquivos da Biblioteca Documentos do Microsoft Windows 10 em sua configuração original listados a seguir. Aqui tem uma relação de arquivos que estão dentro de uma pasta. É o seguinte, pessoal. Vamos situar a questão, uma questão bem simples. Imagina uma pasta com vários arquivos dentro. São esses arquivos aqui, ó. Doc 2, Doc 5, Docs, 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 Docs. O que que acontece? Qual que é o cerne dessa questão? O que que você tem que levar pra prova? Regra primária, regra básica. Dentro da mesma pasta, você pode ter arquivos de nomes idênticos, desde que a extensão ou o tipo do documento, aqui ó, Microsoft Word, seja diferente. Então, se o tipo for diferente, o nome pode ser igual. Perceba o seguinte, então. Doc 2 é um documento do Microsoft Word 2010. Doc 5 mudou o nome. É um documento do Word 2010. Por que que mudou o nome? Porque o mesmo documento não poderia ter nome idêntico. Já aqui, ó, Doc 2, Doc 2 e Doc 2 são três documentos com nomes idênticos. Porém, um é planilho do Microsoft Excel, o outro documento PDF, e o outro é uma apresentação de PowerPoint 2010. Então, eles podem, sim, ter os nomes iguais. Primeira regra básica. Vamos passar pra assertivo, então. Ao selecionar e renomear o arquivo doc 5, esse aqui, ó, doc 5. Vamos selecioná-lo e vamos mudar o nome. De doc 5 para Doc 2 e pressionar Enter. O usuário provocará a seguinte situação. Então, vamos voltar lá só pra gente situar. Doc 5 para Doc 2. Vou passar esse doc 5 aqui para Doc 2 também. Então, a gente vai ter quatro arquivos com o mesmo nome. Porém, olha aqui. PowerPoint, PDF, Excel e Word. Até aqui, tudo bem, então. Certinho a questão, bem simples. Mas eu vou ensinar mais três ou quatro coisas aqui que eu anotei que podem tangenciar essa questão e aparecer na sua próxima prova. É esse o segredo, essa é a principal dica para fechar a prova da BUNESP e qualquer outra prova de informática. As questões, elas parecem muito e tangenciam aquele núcleo que foi cobrado alguma coisa ali na tangente mesmo. Fica rudeando, como a gente fala aqui em Minas. É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá, então. As assertivas, depois de dada a proposição da questão, vem falando o seguinte. A planilha Doc 2 será movida para a lixeira. Não tem nada a ver, não vou nem comentar mais, porque essa aqui está muito fora de contexto. Essa é o tipo de assertiva para o camarada ficar feliz e já crescer para cima da prova. Isso é muito bom. Te encoraja. Você já olha assim, não, isso está muito errado. Já corta logo. Isso aqui está muito ruim. Letra B. Será sugerido que o documento seja renomeado para Doc Toss 4. Isso nós vamos ver na prática. Esse incremento realmente acontece quando você renomeia um arquivo ou copia esse arquivo dentro da mesma pasta. Mas naquela situação que eu falei, se for do mesmo formato, ou seja, a mesma extensão, e você criar uma cópia, ele vai incrementar com o número na frente. Vai colocar a cópia e o incremento para mostrar que aquele documento é uma cópia do outro. E se você renomear para o mesmo nome e for o mesmo tipo de arquivo, ele também vai colocar um incremento. A gente vai ver isso na prática. Vou mostrar isso aqui dentro do computador para a gente visualizar. Fica muito mais fácil. Dá mais emoção. E a emoção que gera aprendizado. Vamos lá. Então, não é isso não. Não vai ser sugerido nada. Uma mensagem de erro será exibida? Não, vai exibir erro se você estiver na situação que eu já falei. Mesmo nome, mesma pasta e mesmo tipo. Aí ele vai te dar uma sugestão. Não é o caso também, não. Então, até aqui está errado. Letra D. O arquivo será renomeado normalmente para Doctos. É esse aqui, o gabarito. Será sugerido que a planilha já existente seja renomeada para Doctos 4. Também não. Vamos lá para as dicas. Podemos. Primeira dica. Já falamos de algumas. Vamos aqui para umas dicas mais pontuais agora. Podemos renomear todos os arquivos de uma vez. É verdade. Você chega lá e tem 10 arquivos na sua pasta. Você quer que todos tenham o mesmo nome. Você pode selecionar todos. Clicar em editar ou acionar a tecla F2, que é uma edição. E renomear todos. Vamos fazer isso na prática também para visualização. Então, já é uma dica. Anota aí. Eu posso renomear todos de uma vez? Posso. Vou mostrar. Caso seja extensão diferente, todos terão o mesmo nome. Ou seja, eu tenho um do PDF, um do Excel, um do documento Word e um do PowerPoint. Cada um com o nome. Eu quero que todos tenham o mesmo nome. Por exemplo, VUNESP 2019. Eu posso determinar para o sistema que ele renomeie todos. Eu vou renomear apenas um e todos vão ter o mesmo nome. Por quê? Se eles tiverem extensões diferentes. Extensão, né pessoal? Tem o nome do arquivo aqui. Nome. Ponto. A extensão está aqui. Por exemplo, DOC. X. É uma extensão de documento Word. Isso aqui é a extensão. E aqui está o nome. Então, caso seja extensão diferente, todos terão o mesmo nome. Se forem do mesmo tipo, ou seja, a mesma extensão, também terão o mesmo nome. Contudo, haverá incremento de mais um a cada arquivo. É isso. Mais um na frente. Aparece dessa forma mesmo. Não aparece o mais não. É o um aqui. Estou colocando incremento porque na informática é o seguinte. Você tem uma fila. Vai incrementando incremento de um. Cada incremento vai aparecer. Um, dois, três, quatro, dez, vinte, trinta, a quantidade que for. Porque não vai permitir o mesmo nome. Agora, uma pergunta para você que é concurseiro. Imagina que você tenha uma lixeira e na sua lixeira, isso aqui é a lixeira, né? Na sua lixeirinha está vazia. Você pega esse documento, doc, doc1, por exemplo, com a extensão xls. xls. Esse aqui está dentro de uma pasta. Imagina, na situação hipotética, é que você tem esse mesmo documento com a mesma extensão, o mesmo nome, igualzinho, porém, em outra pasta. Está dentro de outra pasta. Isso é possível, né, galera? Isso aí é tranquilo. O mesmo documento está aqui. doc1.xls. Dois documentos idênticos, mesmo TO, mesmo nome, mesma extensão, porém, pastas diferentes. O computador vai aceitar. Aí você verifica que você tem esse documento várias vezes replicado na sua máquina. Você começa a deletar isso e mandar para a lixeira. Você manda um para a lixeira. Quando você mandar o outro para a lixeira, ela vai dar algum tipo de erro? O que você acha? Ela vai aceitar dois arquivos com o mesmo nome, mesma extensão, mesmo tipo, tudo dentro da lixeira? Sim ou não? Quem respondeu sim, que ela vai aceitar, acertou. Ela aceita porque ela é uma lixeira. Ela tem um funcionamento diferente das pastas convencionais. Justamente por isso, uma das formas que nos leva a jogar material para a lixeira é coisa repetida. Então, imagine que você tem lá três, quatro, cinco cópias da sua monografia, do seu TCC no seu computador por questão de segurança. Aí você verifica que são todos iguais e você quer deletar algumas. Lá na lixeira vai estar uma lista de arquivo repetido, com o mesmo nome, mesma extensão, tudo certinho. Então, essas regras não se aplicam à lixeira. É mais uma dica aí. Aqui, então, está o gabarito e vamos lá para mais algumas dicas. Eu coloquei aqui que seriam cinco dicas especiais, específicas para essa questão. Por que eu estou tomando um tempinho maior nessa questão? Porque pode aparecer umas cinco questões diferentes, no mínimo, pode aparecer dez, vinte, focada nesse assunto, porém tangenciando, como eu falo. Olha aqui, vou analisar comigo. Nomes iguais, com extensões diferentes? Pode. Já vimos isso. Então, vou desenhar a parte aqui só para ilustrar mais. Nomes iguais, os nomes em tudo igual, com extensões diferentes. Isso pode. Incremento para nomes e extensões iguais. Se for nome e extensão igual, vai aparecer o incremento sim lá. Um, na verdade, o dois, né? Começa do dois, quando é cópia. Podemos renomear todos de uma vez. Isso eu vou fazer na prática. Vou mostrar para vocês agora. Cópia aplicará a palavrinha cópia, sem a aspa dupla, no final do nome do primeiro arquivo. E incremento dois no segundo sucessivamente. Faltou um E aqui. O que seria isso? Eu vou explicar na prática. Imagina que você tem um arquivo lá, você quer copiá-lo para editar a parte interna dele. Aí, quando você dá um CTRL-C, CTRL-V na mesma pasta, ele vai aceitar, porém vai colocar o incremento dois na frente dele. Vai escrever cópia dois, cópia três, cópia quatro, cópia cinco. É o incremento. E a última dica é que na lixeira não se aplica. Agora, vamos praticar isso aqui para ficar bem fácil. Eu criei uma pasta conforme a questão propôs, dentro da biblioteca, documentos, criei uma pasta chamada VUNESP. Aqui eu tenho DOC2, DOCTOS, DOCTOS, DOCTOS e DOCTOS, do jeito que a questão propôs. Eu vou renomear agora esse DOCTOS. Aqui já está até renomeado. DOCTOS, esse aqui, ele se chamava DOCTO5 na questão. Ele se chamava DOC5. A questão propôs que eu renomeasse, acionei F2 aqui e colocasse como DOCTOS. O mesmo nome do de baixo. Ele vai aceitar normalmente. Ele aceitou porque são extensões diferentes. Aqui está a extensão. DOCX, PDF, PPTX, XLSX. Beleza. Vamos fazer um segundo teste, então. Eu estou com esses arquivos aqui. Agora eu quero colocar esse aqui, que é o mesmo documento, que é o mesmo arquivo. Eu vou chamá-lo de DOCTOS. Ele vai aceitar? Igual, na mesma pasta? Não. Aqui sim, ele vai me dar uma mensagem. Deseje renomear DOC2.DOCX DOCTOS 2, ao incremento aqui que eu falei. Sim. Agora sim. Então, ele não aceita o nome idêntico. Ele coloca o incremento. Agora, a gente vai fazer um outro teste. Vamos fazer o seguinte. Teste 3. Eu tenho esses documentos aqui. Vou deletá-los. Vou mandar-los para a lixeira. Pronto. Foi para a lixeira. Agora eu vou lá no teste 2. Vou copiar esses documentos aqui. Vou colocar aqui dentro de novo. E vou mandar para a lixeira novamente. Foi para a lixeira normal. Vamos ver como ficou isso lá. Só para a gente visualizar. A lixeira está aqui. Olha lá. DOCTOS 2.DOCTOS. Estava assim porque eu criei lá e deletei no começo. DOCTOS 2.DOCTOS. Vamos atualizar aqui. Vou classificar por tipo de item. Só para ficar mais fácil. DOCTOS.PDF DOCTOS.PDF Dois documentos iguais. Aqui também mais dois documentos iguais. Vou chegar perto aqui porque está bem pequeno para mim. DOCTOS. 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 A lixeira aceita. Ou seja, aqui mais dois aqui repetidos. A lixeira não tem esse critério. Ela aceita arquivos com extensões iguais, nomes iguais, tudo igual. Beleza? Bom, vamos passar para a próxima então. A próxima questão será um pouco mais rápida porque essa aqui eu quis gastar um tempo a mais nela. Questão 47. Observe os termos que foram formatados no Microsoft Word 2010 na sua configuração padrão. Assuma que não há erro ortográfico gramatical. Aí está a maldade da questão. Vamos lá. Não tem erro gramatical. Erro ortográfico. Tem aqui, tem um, dois, três, quatro e cinco. Médio, com riscado MEI. Polícia. Olha aqui. Isso aqui, pessoal, não é erro. Isso é um sublinhado. Isso aqui também é um tipo de sublinhado. Aqui é um tipo de sublinhado, não é erro. Aqui é um taxado duplo. E aqui é outro tipo de sublinhado. Perceberam isso aí? Vamos agora. Assinar a alternativa com o item que apresenta pelo menos um termo formatado com efeito subscrito e estilo sublinhado. Vamos voltar lá então. Fica mais fácil. Ele quer que a gente localize aqui um sub... Vamos lá. Subescrito. Vou escrever separado assim para ficar fácil a gente interpretar na hora da prova. E sublinhado. 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 Sub... Ou seja, é sub, é abaixo. Imagina você lá na polícia. Você vai lembrar de mim. Lá tem o subtenente que está abaixo do tenente, que é o oficial. O subtenente está abaixo então. Então, eu quero um subscrito e um sublinhado. Onde? Observe os termos que foram formatados no hoje, na sua comparação padrão. Onde? Onde? Em pelo menos um termo formatado com subscrito e sublinhado. Subscrito, sublinhado. Beleza. Um termo. Esse aqui tem o quê? Ele está bem alinhado aqui. Bem alinhadinho aqui. Com um. E ele tem um riscado no meio. Então, é um taxado. Não tem nada a ver. Esse está sobre escrito. Ele está por cima. Está vendo? A linha está aqui. A linha padrão está aqui. Virar minha mão fica mais fácil de eu riscar isso aqui. Esse está sobre escrito. Então, ele não quer o sobre. Ele quer o sub escrito. Faz isso na hora da prova que dá bem certo. Soldado. Ele tem um sublinhado. Tem sublinhado sim, mas não está sob escrita. Ele está alinhado aqui. Ele não está subscrito. Ele está alinhadinho aqui. O 4. Segunda classe. O 2º está normal aqui. Eu vou tentar alinhar bem certinho aqui. Para mostrar para vocês o segredo na hora da prova. Vou mostrar um risco. Tentar fazer bem retilíno aqui. Essa mesa está meio torta. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor aqui. O risco vem certinho aqui. Quando ele vem aqui, ele atropela a letra. Essa letra está abaixo. Está vendo? O possível fica até mais fácil. Ela está abaixo. Essa sim está sub escrita. Está subscrita. E ela também está sublinhada. Por quê? Isso não é um erro ortográfico. Aqui na questão fala. Assuma que não há erro ortográfico ou gramatical. Então, aqui está a nossa questão. Nosso gabarito. Ela está sublinhada. Está subscrita. Aqui está com taxado duplo. E está sobrescrita. Então, gabarito número 4. Letra D. Item 4. Beleza? Entenderam isso aí? Se tiver tempo, cara. Se tiver tempo e puder, faça como eu fiz aqui. No Word. Eu escrevi isso aqui. E onde você aplica isso? Eu fiz em todos. Para testar. Vamos lá. Médio. Você vem aqui na página inicial. Guia. Página inicial. Revisão. O Word a partir do 2007, 2010, 2013, 2016. Revisão rápida. Faixa de opções aqui em cima. Guias, grupos e tarefas. A gente vai agora na guia, página inicial, guia, grupo, fonte. A gente vai trabalhar com fonte. Tarefa. Olha aqui. Efeitos. Taxado. Vamos aplicar aqui, então, nessa fonte. Deu um cancelar aqui. Não, não precisa, né? Taxado. Vamos dar um OK. Colocou um taxado. Então, vamos lá de novo. Guia, página inicial, grupo, fonte. A tarefa que a gente vai executar agora. Vamos tirar o taxado. Vamos deixar esse aqui quieto. Ele não tem mais nada aqui. OK. Esse polícia está acima. Ele está sobrescrito e está com um taxado. Vamos dar uma olhada? Taxado e sobrescrito. Aí tem subscrito, tem taxado duplo, vestalete, todas em maiúscula, oculto. E aqui, estilo de sublinhado. Olha a quantidade de sublinhado que você tem aqui. Parece erro, está vendo? Muita gente não sabe. Poderia marcar errado, achando que isso aqui é erro. Mas a questão já deu a dica. Então, vamos dar uma olhada onde tem um sublinhado desse. Vamos clicar aqui novamente. Nessa expansão aqui. Esse aqui está com o efeito... Espera, tem que clicar dentro dele. Aqui, estilo de sublinhado. Esse estilo aqui, estava certo. Então, façam esses testes. Conheçam essas ferramentas. Qual é a tecla de atalho para acessar isso aqui? Ctrl D. Aí ela aqui, a dica. Ctrl D, você aciona direto a essa janela de fontes aqui para explorar. Dê uma lida nisso antes da prova. Anote esses recursos, porque cai demais em prova. Está aqui a dica para vocês. Vou fechar isso aqui de uma vez. Vou salvar. Questão número 48. Questão de Word agora. Observe as figuras inseridas em um documento do Microsoft Word 2010, em sua configuração original. Uma folha aqui branca. Algumas formas. Aqui uma legendazinha. Círculo. Uma nota de rodapé. Uma nota fim. Beleza, vamos ver o que a questão vai pedir agora. Assinale a alternativa que apresenta somente a ou as figuras que aparecerão no índice de ilustrações a ser criado pelo usuário. O que vai aparecer então no índice de ilustrações? Muito simples essa questão. Ela está aqui. Para quem já tem nosso material novo, VUNESP 2019, ela está na página 327. A explicação sobre referência cruzada. O passo a passo para criar legenda. Para fazer tudo isso que essa questão propõe. Inclusive, tudo que a gente está vendo aqui nessa aula, você encontra aqui nesse e-book. Tudo detalhado. Tudo explicado. Com exemplos, desenhos. Tudo certinho aqui. Vou fechar aqui também só para lembrar, porque talvez você já tenha esse e-book novo, que é o nosso lançamento. Está lá para você dar uma revisada nisso aí. Está pedindo então. O que vai aparecer? Para resolver essa questão, a gente vai lá para o Word também. Já está pronto para a gente não perder tempo. Ela está aqui. A questão propôs isso. Já ficou até sem graça que apareceu o gabarito aqui. Mas o objetivo aqui não é criar suspense não. É mostrar como que faz e o que são essas ferramentas. Ela criou aqui esse índice para estrela e triângulo. Questão bem fácil. Estava aqui. Estrela e triângulo. Observe as figuras inseridas no documento Word e tal. Assinar alternativa que apresenta somente as figuras que aparecerão no índice de ilustrações. Duas etapas para você conseguir chegar aqui. Vou abrir um documento novo aqui. Ctrl O. Vou selecionar apenas as figuras para mostrar para vocês como que isso é feito. Para a gente chegar nesse resultado aqui. Imagine que você tem um texto e ele está cheio de figuras. Você clica na figura, por exemplo, ester estrela. E vai agora na guia. Não página inicial mais. A gente vai na guia referências. Você vai criar uma referência para essa imagem. Inserir legenda. Figura 1 ela se chama estrela. Vou escrever aqui. Estrela. Esse é o primeiro passo. Ela já vai aparecer aqui. A figura 2. Referência. Guia referência. Grupo legendas. Cai demais. Está no edital do Unesp. Exatamente isso. Legendas. Inserir índice. Ilustrações. Está tudo aqui. Inserir legendas. Vamos lá. Figura 2 ela se chama triângulo. Triângulo. Ok. Figura 1. Figura 2. O que eu faço agora? Inserir índice de ilustrações. Só isso. Configuração padrão. Não está pedindo para fazer mais nada. Criou isso aqui. O que vai aparecer agora no nosso índice de imagens? Figura 1 estrela. Figura 2 triângulo. Para que serve isso? Imagina lá. Você vai achar isso no nosso material. Quem já tem o material vê que a gente é cheio de hiperlink. É para você navegar de forma mais fácil no documento. Você clica aqui e já aponta direto no documento. Já cria uma organização melhor no seu arquivo. É uma formatação macro do documento. Um documento muito grande. Você organiza ele dessa forma para ficar bem mais fácil de trabalhar. Fechamos então. Bem tranquila a questão também. Gabarito dessa aqui estrela e triângulo. 49. Utilize a planilha no Microsoft Excel 2010 na sua configuração padrão. Apresentado a seguir para responder a questão. Vamos lá. Essa também eu montei na planilha lá. Mas olha aqui. Função C com PROC H. Procura uma correspondência na horizontal, esquerda e tal. Aí o camarada começa a ler aqui e fica uma hora e meia lendo isso aqui. A questão pede... Tem nada a ver com aquilo ali. A questão só pede o seguinte. O conteúdo da célula R15 foi copiado para a célula S15 na mesma linha. Pegou de um lado e copiou do outro. Utilizando a seguinte opção. Está falando de colar especial, moçada. Aqui no pacote do Windows, de pacote Office do Windows é CTRL, ALT, V. CTRL, C você copia. CTRL, V cola. Quero colar especial, CTRL, ALT, no teclado ali, V. É o colar especial. Porém, esse colar especial aqui é com o botão direito do mouse. Bom, vamos lá. Mandou utilizar o Excel. Vamos utilizar, né? Na hora da prova tem que ser a caneta. Mas aí eu explico como é que funciona isso aqui. Não montei a questão toda para a gente não perder tempo de montar uma função desse tamanho. Ela só quer o seguinte. R15 está aqui. S15. Copiou daqui e colou aqui. O que nós temos? Tinha um valor em reais de 40. Valor de 40 reais. Que retornou através dessa função C. Então tem uma função aqui. É só para isso que está destacada. Essa célula está ativa. E ela está mostrando aqui que tem uma função por trás disso. O usuário copiou e colou aqui na letra S. Na coluna S da linha 15. Copiou 40 e colou aqui. Só que perceba o seguinte. Ele chegou aqui sem o cifrão. Chegou secão aqui. O que ele fez? Ele copiou. Aqui está retornando a função. Coloquei uma função bem mais simples, né? Uma soma de A2 mais A3. Só para a gente ter uma função no fundo aqui. E vou copiar. Vou acionar agora um CTRL C. Copiei. Viro que a célula ficou lá destacada lá com uma animação. Agora eu vou aqui no outro lado. Não utilizei as mesmas referências. Não tem nada a ver. É só para você entender o copia e cola. E vou colocar o botão direito aqui agora. Olha lá as opções. Colar apenas, que é o CTRL C. Colar valores. Olha o V aqui. Colar fórmulas. Colar transpor, na verdade. Formatação. E criar vínculo. Qual que aparece só o 40 aqui? Aparece mais de algumas opções que o 40 vem sozinho. Mas essas opções não estão aqui. Entre essas opções válidas, que está tampando aqui tudo, a 1, 2, 3 só, que é valores, é a opção. Perceberam aqui? Deixa eu passar para cá agora. 1, 2, 3 apenas. É o colar especial. O que você deve fazer? Esse tipo de questão sempre cai em prova. É o manuseio, a manipulação de fórmulas elementares básicas do dia a dia. Sempre que você estiver manipulando, fórmulas e tudo mais, dá uma clicada com o direito, olha nas opções e verifica essa questão. Essas questões. Isso cai muito em prova. Vamos dar uma olhada aqui. Está vendo? Colar especial. Principalmente colar especial. Ele fica aqui. Colar. Está vendo? Olha lá a quantidade que tem aqui também. Colar especial. Importante para o mouse dar uma olhadinha. Aqui esses 5 minutinhos de revisão que você vai fazer, anota alguma coisa. Sempre salva na hora da prova. Questão bem elementar também, bem simples. Porém, se você nunca deu essa navegada, não parou para fazer essa análise, pode acabar errando uma questão bem simples dessa. Gabarito letra E. Questão número 50. Uma questão de Excel bem simples, bem elementar. Assinal a alternativa correta sobre a fórmula. Está uma fórmula aqui bem grande. Primeiro você lê a questão toda. Depois você vai na fórmula analisar. Talvez nem precisa, né? Como a gente viu na questão passada. Vamos ler o restante. Inserida na célula A2 de uma planilha do Microsoft Excel 2010. A função média será executada se o seguinte valor estiver na célula A1. Então a gente vai ter que ler a função e interpretar sim. Mas é uma questão bem simples. O que pediu aqui, pessoal? Função se a gente já conhece demais. Tem várias questões que a gente analisou aqui já, que cobrou função se. A função ou, eu só corrigi uma. Expliquei sobre ou. Então a gente vai juntar as duas agora. O que que rola aqui? O que que é a função se? Já deixei uma colinha pra gente aqui, ó. A se, ela realiza um teste lógico, ponto e vírgula. Vou mudar a cor da caneta aqui porque tá tudo vermelho, tá estranho, né? Vou colocar azul então. Se, tá aqui a função se. Ela realiza o teste lógico. Tá aqui o teste lógico. Se o valor for verdadeiro, retorna esse bloco aqui, ó. Da questão. Retorna o bloco 1. Eu tenho isso muito detalhado já, pessoal. Em aulas anteriores aí. Se o valor for falso, retorna esse segundo bloco aqui. É só isso. Ah, mas esse ou que entrou aí, professor, como é que funciona? Bem fácil. Vou identificar então essa estrutura lá na função. Função se tá aqui. Vou deixar o ou de lado por enquanto. Vou entender só a estrutura da função se. Sempre é assim quanto tem função se. Analise a estrutura dos blocos dela primeiro. São três blocos. Teste lógico. Você vai ver um teste. Vai te testar. Se esse teste lógico, ele tem que retornar necessariamente verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro, primeiro bloco é a resposta. Se retornou falso, segundo bloco vai estar a resposta. Costuma ter dentro de bloco outros blocos, mas outros blocos você analisa um de cada vez. Muito tranquilo. Então vamos lá. Cita aqui. Teste lógico tá aqui. Ou a 1. Pronto. Esse tarará eu vou explicar. Pode ficar tranquilo aí. O teste lógico eu já identifiquei. Tá aqui. Agora ele vai retornar média ou mínimo. O segundo bloco tá aqui. E o terceiro bloco tá aqui. Já identifiquei. Meio caminho andado, 60% andado. Teste lógico. Valor se verdadeiro, valor se falso. 1, 2, 3. Agora vamos analisar o teste lógico. O que é o ou? O ou é o seguinte. Eu expliquei aqui bem uma colinha. A função ou retornará verdadeiro se qualquer um dos argumentos for avaliado como verdadeiro. E retornará falso se todos os argumentos for avaliados como falso. Então a gente tá procurando se ele retorna média. Vou analisar então. Se ou a 1 menor que 5, menor que 5, tá aqui. Ou a 1 maior ou igual a 9. Um ou outro vai ser verdadeiro. Ele vai retornar. Se eu achar um valor aqui que seja menor que 5 ou maior ou igual a 9, eu já retorno. Esse valor média, que é o que a questão pede. Aí eu posso descartar esse mínimo aqui. Ela quer saber qual o valor que eu coloco em A1, na célula A1, para que retorne a função média. É isso que ela quer. Então vamos lá. A1 menor que 5, eu tenho? 6, 10, 5, tem igual. Não é menor. 8 e 7. Então não tem. Mas como a função ou retornará verdadeiro se qualquer um dos argumentos for avaliado como verdadeiro, eu vou testar o outro. Então testei aqui e deu ruim. Aqui não deu ainda não. Vamos testar o outro. A1 maior ou igual a 9 tem? Maior, não. Maior ou igual a 9. Letra B. Se eu colocar o valor 10 nessa função, ele vai retornar a média desse intervalo. Vamos ver isso na prática? Tenho certeza que você tentou fazer isso na prática lá e deu errado ainda, mas nós vamos matar isso aqui agora. Já montei ela aqui. Seou. Deu erro, está vendo? Por que deu erro? Porque os intervalos que ele aponta aqui estão vazios. A média é de C1 até C5. Eu teria que preencher isso com valores. Se eu colocar algum valor aqui, ele vai retornar resultado. Vamos ver? 10, 20, 30, 40, 50. Agora vamos lá. Agora relaxou. Olha o intervalo destacado aqui. Se o A1 menor que 5 de envio que não tem, A1 maior ou igual a 9, retorna a média do intervalo C1 até C5. Vamos ver se o intervalo de C1 até C5 é a média. Qual que é essa média aqui? C1 até C5. Qual que é a média disso aqui? Vamos fazer a conta rápida aqui? 50 mais 40, 90, 120, 140, 150. 150 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 15 dividido por 5, 3. 30. Então vamos lá. Resultado. 30. Retornou a média. Agora, se esse valor aqui fosse diferente... Vamos analisar o que ela tem mais aqui, só para a gente finalizar. Se for isso, ela vai retornar a média. Agora, se não achar nenhum desses valores aqui, vai retornar o mínimo de C1 até C5. O que é a função mínimo que a VUNESP cobra todo dia? É o menor valor daquele intervalo. Não precisa nem de argumento. Mínimo e máximo. É o salário mínimo. A função maior e menor requer argumento. Então vamos achar um valor aqui que não esteja nessa condição. A 1 tem que ser menor que 5 ou maior que 9. Então vamos colocar 6. Aí vai retornar. Se eu colocar 6 aqui, ele vai retornar então o mínimo aqui. Qual que é o mínimo? É 10. Se eu colocar 6 aqui, ela retorna 10. Vamos ver se é isso mesmo? Retornou 10. Olha para você ver. Agora, a função C fez o teste lógico, avaliou. Não achou nada que atende aqui no primeiro bloco, logo retorna o segundo bloco. Gente, função C é só isso. Teste lógico, valor C verdadeiro, primeiro bloco. Valor C falso, tem que estar no segundo bloco. Fechou com 10. Vamos lá então. Gabarito, letra B, número 10. 51, perústima questão. Na figura a seguir é apresentado parcialmente o slide do Microsoft PowerPoint em sua configuração original, com o respectivo painel de animação, também conhecido como terror dos concurseiros. Mas a gente vai ver que é muito fácil, muito simples esse painel. Vou mostrar aqui agora, mastigadinho. E seus objetos animados. A gente tem aqui um painel de animação. Recapitulando aqui, PowerPoint, para quem tem dificuldade, você tem a transição de slides, que a gente está fazendo aqui. E tem animações. A transição é de um slide para o outro. A animação é aquilo que ocorre dentro do slide. Bem no final, aqui tem algumas animações que eu criei para a gente explicar essa aula. Isso aqui é animação. De um slide para o outro, transição. Fez uma transição. Aqui dentro, está acontecendo a animação. Surgiu. Surgiu outro objeto. Um outro atrás do outro. Surgiu mais objeto. Primeira dica, fundamental. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos interpretar a primeira questão. Aqui, tem uma questão que se chama trator. Eles colocaram destacado para a gente entender que tem um trator aqui. Então, não se nem preocupar com o que é cada imagem, não. Quando você se deparar com a questão dessa, o que você tem que visualizar de cara? A numeração aqui. E quantos blocos tem? Entenda o seguinte. Aqui tem um objeto. Aqui tem outro. Agora vai ficar melhor vermelho. Deixa eu mudar aqui rapidão. Vamos de novo. Aqui tem um objeto. Aqui tem outro. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. Vou desenhar com calma assim, pessoal. Porque isso faz toda a diferença na hora da prova. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito objetos lançados no seu slide. Percebam que esse primeiro aqui, não tem número nele. Vou colocar um X. O segundo tem o número 1. O terceiro também não tem nada. Aqui tem. E aqui tem. Primeira coisa, então, olha quantos objetos são. Segunda coisa, olha quais tem número na frente, porque tem uma animação ali. Achei animação em quase todos, só não tem nesses dois. Terceira coisa, olha quais animações estão agrupadas. A uma está aqui sozinha. Dois. Opa, esse objeto com esse aqui, eles vão acontecer no mesmo momento. Eles estão juntos aqui. O dois. O três. Está aqui, mais dois objetos juntos aqui. Vai rolar junto. E o quatro está sozinho. Fechou. Agora vamos passar para o lado de cá. Aqui tem uma linha do tempo que vai fazer executar um por um, de acordo com a numeração cronológica. Costuma ter umas barrinhas aqui também. As barrinhas de tempo assim. Quando tem a barrinha, pessoal, é bem tranquilo. É só você imaginar que tem uma timeline aqui, uma linha do tempo, que ela vai passar assim. O que tocar aqui primeiro vai acontecer aqui. Faz essa transição. Pula para o dois. Começa aqui nesse aqui. O outro pode começar aqui. Só que esse está primeiro? Não. Se ele tiver escrito quatro aqui, por exemplo, ele vai estar depois. Obedeça a numeração e depois obedeça a linha do tempo. Essa linha do tempo, ela é por bloco. Se o um aqui tiver dez animações e cada um estiver no momento, ele vai executar uma por um. A linha vai andando aqui. A mesa está tortinha aqui. A linha do tempo vai andando aqui, andando, tocando em cada um. Executou um bloco. A linha do tempo volta e vai executar o bloco dois. Então, não cai pegadinha. Analise primeiro o número que está aqui e depois a linha do tempo. Eu estou explicando a linha do tempo que pode acontecer na sua próxima prova e já aconteceu em outras anteriores já. Nessa aqui está até mais fácil. Não está cobrando linha do tempo, não. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês a questão de animação. O último detalhe, pessoal. Esse X aqui, que hora que ele aparece no slide? Estava quase esquecendo o principal. Quando não tem número nenhum, ele já aparece na transição. Eu fiz exatamente aqui, só que não coloquei trator nem nada. Eu coloquei alguns quadrados. Aproveitei as mesmas imagens que a gente trabalhou no Word, coloquei elas aqui. Perceba que quando eu faço uma transição de slide, já aparecem dois elementos aqui. Esses dois elementos, vamos considerar que sejam esses dois aqui, que estão com X. Como eles não têm animação, e aqui eu vou explicar agora o que é o mouse, o que é esse ponteirinho aqui, esse reloginho aqui. Desenhar ele maior. Esse reloginho é assim. Ele tem aqui. E ele faz isso aqui. É um reloginho marcando acho que três horas. É mais aqui assim. E aqui tem o mouse. Aqui é fácil. Clicar com o mouse. E o reloginho é após o anterior. Após o anterior o quê? O elemento. Surgiu um elemento, esse vem logo após o anterior, sem ter que clicar nem nada. E aqui com o mouse, é clique do mouse. Então um, clique do mouse aparece esse. Dois, clique do mouse aparece esse. E com esse, que vai ser o anterior a esse, vai aparecer esse aqui. Sem dar clique. Por quê? Já rolou esse aqui do dois. Vai aparecer o próximo aqui, a próxima picture, a próxima imagem. Ela vai aparecer com o anterior ao relógio aqui. Depois vem o três. Vem esse, mais esse aqui, junto. E o quatro aparece por último. Então, que hora que esse trator vai aparecer? Olha o trator onde que ele está aqui. Rabisquei demais aqui, mas vai dar para a gente entender. Esse e esse que tem um X já vai aparecer na imagem, como se fossem esses dois aqui. Aparece de imediato. Após aparecer, então, esses dois, que já estão com X, que tem que aparecer naturalmente, que não tem animação, o próximo é esse aqui, um. Vai aparecer sozinho. Esse aqui, ó. Então, tem aqui, ó. Vou dar mais um clique com o mouse. Apareceu um sozinho. Vamos voltar lá. Já foi, então. Apareceram dois que não tem animação e apareceu um. O próximo elemento agora, que é o segundo clique do mouse. Esse aqui, sem dar clique nenhum, apareceu os que não tem animação. Então, com o primeiro clique do mouse, vai aparecer esse aqui sozinho. Com o segundo clique do mouse, vão aparecer esses dois agora, que estão aqui. E com o terceiro clique do mouse, vai aparecer o trator, que é o terceiro. Está aqui, ó. Então, imagina. O primeiro não tem animação e já aparece de cara. Não tem numeração nenhuma. Segundo, sozinho. Terceiro, apareceram dois. Eu vou clicar com o mouse para você escutar o barulho. Eu estou apertando seta do teclado, mas funciona a mesma coisa. Aqui, ó. Vou clicar com o botão do mouse aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Apareceu. Sem clicar nada. Vou clicar agora com o mouse. Apareceu um. Cliquei de novo. Dois. Cliquei de novo. Terceiro clique agora. Esse aqui representa o trator. E o quarto aparece, o último ali. Agora, vamos ver como funciona essa animação. Vou descartar aqui. Mostrar para vocês a linha do tempo. Está aqui, ó. Painel de animações. Inicial. Na verdade, é aqui, ó. Animações. Painel de animação. Está aqui, ó. Está vendo? A barrinha que eu falei do tempo aqui, ó. Você pode ajustar ela aqui. Quando você clica, olha aqui. Após o anterior. Você pode configurar. Iniciar ao clicar. Iniciar com o anterior. Não tem nada. Iniciar após o anterior. Esse relógio marcando três horas. E tem várias opções de efeito que você pode implementar aqui, ó. Como intervalo. Animação do texto. Esses efeitos aqui, ó. Muita coisinha. E a Vunesp tem cobrado esse detalhe. Agora, eu vou clicar aqui em executar. Iniciar. Vamos ver aqui. Reproduzir tudo aqui, ó. Está aqui, ó. Perceba a linha do tempo que eu falei. Olha aqui, ó. Ela vai e volta. Vai e volta. Está vendo aqui, ó. Vou fazer de novo. Dá uma olhadinha nessa linha do tempo aqui, ó. Reproduzir tudo. Ela começa a mostrar. Olha aqui, ó. Perceberam que quando eu mandar reproduzir, os dois nativos que estão sem efeito aqui, ó. Já vão estar lá? Preste atenção. Já ficam lá. Depois começa a executar aqui, ó. Com a linha do tempo. Só isso. Então, o trator, ele vai aparecer com o terceiro. Por quê? Vamos dar um Shift F5 aqui. Esse e esse já apareceu de cara. Esse aqui no primeiro clique. Esse aqui no segundo clique. E esse no terceiro. Como é um bloco, eles estão juntos. O trator está nesse terceiro clique aqui, ó. Só isso e tem tirado o som de muita gente. Vamos para a próxima questão agora. Terceiro clique do mouse. É o gabarito. Vamos para a última. Bem simples também. E nessa aqui, pessoal, vou deixar no final da aula agora para vocês assistirem uma aula sobre isso. É sobre de, para, com cópia e com cópia oculta. Porque a Vunesp adora cobrar isso. E muitas bancas estão acompanhando essa dinâmica de com cópia oculta. Se eu responder a todos, se eu responder, gravei uma aula específica disso. Vou deixar aqui na tela final para vocês também, quem quiser assistir. Vamos lá então. Conforme se verifica na figura a seguir, o e-mail foi digitado no Microsoft Outlook 2010, na sua configuração padrão. O que aconteceu aqui? Eu vou ilustrar rapidamente de quem é o campo de... É a Vunesp. Vunesp. Vou colocar só Vun aqui. Não, vamos colocar Vunesp, que é a sua banca. Vamos respeitar. Vunesp. Para. Para. Vou colocar só um pequeno para a gente andar rápido. Polícia Militar, arroba PSSP.gov.br. Vou colocar aqui PMSP. Só para a gente entender. O com cópia, CC, ele mandou para a banca Vunesp. A Vunesp mandou para a banca. Vou colocar aqui banca então. E o CCO, que é o cópia oculta, a auditoria. A auditoria é uma coisa séria demais, a auditoria de empresa. Ela ficou copiada aqui ocultamente, com cópia oculta. Boa tarde, segue a anexo, material solicitado, atenciosamente, Vunesp. Então, a Vunesp mandou um e-mail para a PM. Copiou a banca e mandou cópia oculta para a auditoria. Agora vem a pergunta. O usuário auditoria, que está na cópia oculta, esse aqui está no CCO. A auditoria está em CCO. Ao receber o e-mail, decide responder a todos a respectiva opção do Outlook. Utilizando a respectiva opção do Outlook. Assinale a alternativa que contém os destinatários ou o destinatário, conforme queira. Que serão preenchidos automaticamente pelo Outlook na nova mensagem. Por que é nova? Porque quando você responde, você digita um novo texto e manda uma nova mensagem. Eu não vou explicar tudo isso aqui, porque eu vou deixar aí no card final, na tela final, uma explicação detalhada de todas as variáveis, uma aula específica. Bem desenhadinha, com as cartinhas, setas e tal, animação, bem bacana. Mas eu vou explicar só o seguinte. Cópia oculta, eu gosto de explicar de baixo para cima. Até aqui fica assim. O de é quem está encaminhando, é o principal, ele que define tudo. E o para é o endereço principal. Com cópia está aqui e com cópia oculta está lá embaixo, embaixo de tudo. Eu gosto de desenhar assim, está lá embaixo. Por que eu faço isso? Eu sempre desenho, coloco ele aqui. Eloy é para cima. O cópia oculta está aqui. Ele olha para cima, ele enxerga todo mundo. Pensa nisso. Lembra dessa carinha feia? Fala assim, com cópia oculta, enxerga todo mundo. Se ele enxerga todo mundo, logo, quando ele responde a todos, ele responde para todo mundo. A setinha aqui. Ele tem esse poder. Agora, quem está lá em cima, não consegue enxergá-lo, porque ele é uma cópia oculta. Lógico, né? Esse é o básico. Mas a dúvida que muita gente carrega é essa. Quem está com cópia oculta, se resolver responder a todos, ele acaba com o mistério e ele responde. Para todos, para a Banca Vunesp, no caso, para a Polícia Militar e para a própria Vunesp. Aqui, para os três. Ele responde para todo mundo. Então, gabarito dessa aqui, vunesp.com.br, que é a banca lá, a principal de cima. Para a Polícia Militar também e para a banca, para os três. Ele vai responder para todo mundo. Beleza? O gabarito oficial está aqui. Essa prova, pelo amor de Deus, gente. Muitos alunos comentando aqui em algumas aulas anteriores que o gabarito não está certo, que a questão não está batendo e tal. A Vunesp tem quatro tipos de prova. Geralmente, é o padrão dela. Prova versão 1, 2, 3 e 4. E ela embaralha para evitar cola. Senão, o cara fica do lado, não confia no taco dele e fica colando. Essa prova é a versão 4. Eu deixei ela para download no site. Você pode baixar e fazer a prova inteira. Está lá o gabarito completo. Mas é a versão 4. Esse gabarito é só de informática, bem mastigadinho aqui, para você rever as matérias. Esse aqui é o gabarito geral da prova inteira. Caso você queira fazer o provão, está aqui, versão 4. As questões nossas começam a partir da 45 aqui. 45, C, D, D, A, E, B. Está lá. E, B, D, A. Beleza. Tranquilo? Fechamos, então. Vou deixar o card que vai aparecer aqui agora para você assistir as próximas aulas. Desejo a você uma excelente prova. Que Deus te abençoe. Continue assistindo os nossos vídeos. Vamos fortalecer essa informática aí para a gente gabaritar aqui o nosso foco. Espero na próxima videoaula. Um forte abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho